Toca a campainha no jaburu o dono estranha e supõe que seja o chefe do comando da guarda presidencial que deixou o portão e chegou direto a porta principal do palácio residencial Mas se depara com uma guarnição da marinha Bom dia, senhores, mas a que devo essa visita a essa hora de modo tão abrupto E os senhores são da marinha, o que está acontecendo? Bom dia, senhor Michel Temer, estamos aqui para conduzi-lo preso sob acusação de traição à pátria Não somos apenas da marinha, somos do Estado Somos do Estado Democrático de Direito Coube-nos a missão de conduzi-lo em segurança para um quartel Mas por que marinha? Cadê o ético em? Não cabe a mim questionar decisões tomadas entre generais, brigadeiros e almirantes Suponho que escolheram uma unidade da marinha para vir prendê-lo como uma demarcação simbólica pelo confuso episódio de Angra, o submarino, o almirante Otto Pinheiro Mas o senhor queira nos acompanhar? Devo ser algemado? Não, senhor, nem será também exibido nos telejornais O contra-golpe está só começando nesse exato momento em todas as 27 capitais do país Quem mais está sendo preso no meu governo? Seria mais fácil dizer quem não está? Todos os meus amigos golpistas, incluindo os donos da televisão Praticamente todos, mas há um caso especial Um grande golpista fez um acordo e nos ajudou a antecipar o movimento da restauração para esta data de hoje Ele recebeu um salvo conduto para sair exilado nos Estados Unidos Ah, então é o Sérgio Moro, não é? Eu sabia Não, quem propôs a colaboração ao Otto Comando das Forças Armadas foi o Sr. Gilmar Mendes Ele está, digamos, confinado Mas vai sair do Brasil já nas próximas horas Mas meu amigo Gilmar nunca foi muito ligado nos Estados Unidos De fato, ele deve ganhar asilo na França Menti quando mencionei Estados Unidos para ver se o Sr. me ajudava a pegar mais algum que tenha ficado de fora Sérgio Moro foi o único a ser preso minutos antes das 6 horas Mas, Sr. Michel temer O Sr. tem 10 minutos para se arrumar e dar explicações a sua família Os celulares aqui e ao redor estão sem sinal O Jaburu está isolado do mundo E aí E aí Obrigado.